O momento oportuno para a apresentação de matéria, pela ordem, vereador Valdeir, enfermeiro, vice-presidente dessa casa. Eu cumprimento o presidente dessa casa, Edinaldo Ferreira de Oliveira Dalmin, cumprimento a vereadoras, vereadores, cumprimento o nosso querido amigo Paulo Fidelis, loutor inteligente e sábio da Rádio Difusora. Senhor presidente, indicação número 27, 2016. Senhor presidente Edinaldo Ferreira, o secretário do presente vereador Valdeir Jesus de Oliveira vem com devido respeito e acatamento dos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor secretário municipal de saúde Adriano Martins, para que o mesmo coloque cortinas em todos os PCFs que encontram sem cortina. É claro, o sol pela manhã é intenso e atrapalhando até mesmo o atendimento dos próprios pacientes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês 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 do mês